Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Branquinho do Portal Paralegal e é isso. Me formei em Serviços Jurídicos e Notariais pela Uninter. E agora? O que é que eu vou fazer da vida? Perdi dinheiro? Perdi meu tempo? Essa graduação não vai me levar a lugar nenhum? Bom, vocês vão ficar sabendo agora. Mas antes de tudo, peço pra vocês, se inscrevam em nosso canal, dê o like em nosso vídeo, principalmente se você for estudante de Serviços Jurídicos e Notariais. Todo o conteúdo do nosso canal é voltado pra você. Inclusive, tem um vídeo de uma live com a professora da Uninter, a Tatiana Rodrigues, em que a gente fala sobre todas as profissões que um graduado em Serviços Jurídicos pode exercer, tanto do lado autônomo quanto assalariado. Então, ó, tá bem aqui o vídeo, vou deixar aqui, ó, aqui em cima. Clica aí, depois de terminar esse vídeo, você assiste, que tá bem bacana, vai dar um norte bem legal na sua profissão. Bom, como vocês devem suspeitar, eu sou um defensor ferrenho desse curso de Serviços Jurídicos e Notariais. E acredito que o Paralegal terá um destaque muito grande no Brasil daqui a alguns anos. Por isso, não, eu não perdi tempo e eu não joguei dinheiro fora. Isso eu tenho certeza absoluta. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Pessoal, eu percebo que várias pessoas reclamam que terminaram, se formaram nesse curso e que não conseguem abertura no mercado de trabalho. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Vem cá. Você sabe quais são as suas funções? Você realmente aprendeu alguma coisa nessa graduação? Responda com sinceridade. Fala pra mim. Você aprendeu alguma coisa? Você conseguiu absorver todas as matérias? Você realmente aprendeu algo que você possa ensinar pra outras pessoas? Eu tenho certeza que a maioria, infelizmente, não aprendeu muita coisa. Eu sei que muita gente não tem tempo pra estudar. Eu sei que muita gente divide o trabalho com os estudos, com o filho. Inclusive eu, eu fiquei em casa, tomando conta da casa, tomando conta do meu filho, trabalhando e estudando. Então, eu sei que não é fácil. Só que eu me dediquei bastante. Eu meti a cara nos livros, de verdade. Quando eu comecei essa graduação, eu botei na minha cabeça o seguinte. Eu não estou buscando diploma. Eu não quero diploma. Eu quero aprender. Eu quero aprender, de verdade. Eu quero absorver todo o conteúdo que tiver aqui. Pra que eu possa ensinar. Pra que eu possa ser útil na vida das pessoas. Você pode perceber, quando você perguntar pra uma pessoa se ela aprendeu algo, peça pra que ela te explique. Se ela conseguir te explicar, ela realmente aprendeu. Se ela não conseguir te explicar, é porque ela não aprendeu. Ah, Júnior, beleza. Mas pra que você tá falando isso? Cara, isso faz toda a diferença no que eu tô querendo dizer pra vocês. Vou exemplificar. Vocês sabem, vocês já me acompanham há algum tempo, sabem que eu estou me especializando em contratos. Desde o começo do curso, eu me apaixonei por contratos. Tanto pelo meu perfil psicológico ser muito detalhista, os contratos, pra mim, foi como um complemento na minha vida. Eu sou muito detalhista e contratos, pra mim, é algo que eu posso expressar todo esse meu detalhe, sem que as pessoas achem ruim. Porque cada detalhe em um contrato conta. A partir disso, eu comecei a estudar tanto a faculdade, o curso de serviços jurídicos e contratos, paralelo ao curso. Fui comprando livros, fui vendo, fui tendo acesso a aulas, videoaulas de contrato. E a partir disso, eu fui contando pras pessoas e explicando pras pessoas o que eu sabia. Eu criei o Portal Paralegal e, paralelo a isso, eu comecei a mexer com o meu networking. Comecei a conversar com as pessoas que eu realmente conhecia, empresários, funcionários públicos e etc. Fui conversando com essas pessoas e fui demonstrando o que eu estava aprendendo. E essas pessoas perceberam uma coisa, falaram assim, cara, esse cara tá entendendo o assunto. Esse cara tá sabendo o que ele tá falando. A partir disso, eu comecei a ser requisitado pra analisar contratos dessas pessoas. Algum conhecido tava vendendo uma casa. Ô, Júnior, você pode dar uma olhada no meu contrato aqui de compra e venda? Você disse que tá entendendo sobre isso. Um outro conhecido ia alugar um apartamento. Júnior, você pode analisar esse contrato aqui? E sempre que eu analisava esses contratos, eu descobria coisas absurdas, cláusulas nulas de pleno direito. E eu repassava isso e explicava pras pessoas por que que realmente aquela cláusula não valia, por que que aquilo ali não tava de acordo com a lei. E a partir disso, as pessoas foram me indicando pra outras pessoas. Falaram assim, cara, eu conheço um cara aí que o cara é feira dos contratos. E começaram a me passar. Com isso, eu consegui um contato com um pessoal de uma startup, em que eu fiz o termo de privacidade e o termo de uso pra eles, a política, desculpa, a política de privacidade e o termo de uso. Consegui um contato com um sindicato em São Paulo, com mais de 15 mil membros. E fui meio que obrigado, antes de terminar o meu curso, a abrir a minha empresa, o meu MEI. Eu sou microempreendedor individual. Eu fui meio que obrigado a fazer isso antes de terminar o curso. Eu gostaria de ter feito isso depois de terminar o curso, né? Esperar me formar primeiro, mas não, tive que fazer isso antes. Mas por quê? Porque eu mostrei pras pessoas que eu realmente entendia de determinado assunto. E é isso que eu quero falar pra vocês. O curso de serviços jurídicos é extremamente rico. Pessoal, entenda uma coisa. Direito, antes desse curso, era privativo a só os advogados. Agora você tem o conhecimento do direito, você sabe quais as fontes você deve pesquisar, você sabe quais as leis você deve abordar, você entende sobre o juizado especial, você entende sobre o processo, sobre o trâmite judicial de qualquer coisa, ação trabalhista, reparação de danos. Vocês têm noção sobre isso, isso é muito rico. Se você realmente aprendeu algo com esse curso, você pode chegar em qualquer empresário e explicar pra ele o que realmente você sabe. Eu tenho certeza, pelo menos com todos os empresários que eu converso, os olhos deles brilham. Se coloca no lugar de um empresário, ele precisa de um auxiliar administrativo. Se ele vai contratar um auxiliar administrativo que conhece tanto da administração quanto do direito, meu amigo, ele sai no lucro. Pensa nisso. Coloque isso na sua cabeça. Eu não vim aqui dar lição de moral pra ninguém, até porque eu não me sinto nesse nível. Mas eu gostaria de bater esse papo sério com vocês, exatamente sobre isso, que eu gostaria que vocês pensassem. Vocês realmente aprenderam alguma coisa com esse curso? Se você não tiver aprendido nada, se você falasse, ah, Júnior, olha, eu não consegui, eu trabalhei, eu tava cuidando do meu filho, eu não consegui estudar, eu não consegui, eu realmente fiz o curso, mas eu não aprendi. Eu não consegui absorver a matéria, por isso eu não sei o que fazer. Ok, não se preocupa. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu fiz esse canal com esse intuito. Eu quero ajudar tanto a pessoa que aprendeu quanto a pessoa que não aprendeu. Eu não quero que você simplesmente rasgue dinheiro ou que pegue esse diploma e coloque dentro da gaveta. Eu quero que você saia pra rua. Eu quero que você divulgue. Eu quero que você fale. Eu sou um gestor jurídico. Eu sou um paralegal. Eu vim aqui pra ajudar as pessoas. Então, a partir de hoje, coloque na sua cabeça. Esse canal está aqui pra te ajudar. E agora que eu terminei o curso, eu vou ter um pouco mais de tempo pra poder gerar conteúdo e colocar aqui pra vocês. Tá bom? Então, assim, eu quero auxiliá-los. Eu quero dar dicas. Como eu já venho fazendo, se você chegou aqui agora, não se preocupa não. Tem um monte de vídeo aqui em que eu converso com diversos profissionais de várias áreas, principalmente pra tentar ajudar você a se encontrar no mercado de trabalho. Fazer valer esse diploma que até então você estava reclamando, falando que não consegue emprego, que não consegue se encontrar e etc. As áreas são as mais diversas possíveis. Inimagináveis. Você só fica parado se você quiser. Então, se inscreva aqui em nosso canal, deixa seu comentário, tá legal? Que sempre que possível eu irei responder e também conheça nossas redes sociais. É arroba portal paralegal, tanto no Instagram quanto no Facebook. Beleza, pessoal? Então é isso. Em breve eu volto com outros vídeos. Tem muitos assuntos que eu quero abordar com vocês aqui, tá bom? Mas hoje o papo foi esse. Eu quero que você faça essa pergunta interior. Você aprendeu algo de fato? A culpa? A culpa é do diploma? Você tem certeza que a culpa é da graduação? É a graduação que é ruim? Ou é você que não aprendeu? A pergunta é difícil, pode parecer um pouco dura, mas essa é a verdade, pessoal. Então, eu acho que diploma, só o diploma não faz a diferença. Quem faz a diferença é a pessoa. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e... Fui.